Tem uma notícia urgente sobre o concurso do MPU. O MPU acabou de assinar com a Banca FGV, que vai organizar o próximo concurso. Teremos vagas e provas no Brasil inteiro. E é um concurso muito grande, ele está muito próximo. Pode sair hoje, pode sair amanhã. Só que eu preciso te contar algumas coisas sobre esse concurso, porque tem algo estranho, cara. Ou o MPU ou a FGV, um dos dois está mentindo. Sério. E eu preciso te explicar tudo em detalhes. Então, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Por que esse concurso está com um andamento um pouco estranho? Se você pensar em relação ao processo normal de um concurso, beleza, né? O concurso anterior já está vencido desde o final do mês passado. Em tese, já podemos ter o concurso. E o MPU se adiantou, fechou com a Banca FGV. Só que, ao mesmo tempo, eu falei aqui em um vídeo anterior que o MPU parece ser um pouco bipolar em relação a esse concurso. Por quê? O MPU que levou a discussão do nível de escolaridade do técnico do MPU e dos tribunais federais para o STF. E agora essa decisão está nas mãos do STF. O ministro relator tirou dele da reta, jogou para pleno essa decisão. E agora isso vai ser decidido pelo pleno do STF. Só que, olha isso. O MPU quer a volta do nível médio para a carreira de técnico. E, ao mesmo tempo, vai rodar um concurso agora de nível superior para técnico? Não faz sentido. Então, por que eles estão acelerando tanto as etapas desse concurso? Sendo muito sincero, eu não estou entendendo. Eu, se tivesse que apostar, não só em relação ao MPU, mas todos os concursos grandes e tribunais que nós temos previstos para saírem agora, eu acredito que, na verdade, esses concursos vão ficar para depois da decisão do STF. Porque o risco é muito grande. Inclusive, saiu uma notícia sobre o TRI Tocantins, que a gente pode fazer uma analogia. O TRI Tocantins vai ter um concurso fora do concurso unificado. Eles vão rodar o concurso em breve. Eles estão escolhendo a banca. E, pelo formulário que eles divulgaram e que saiu na internet, eles classificam essa discussão no STF como de alto risco para criar um problema no concurso. E pensa assim, TRI Tocantins, concurso pequenininho, perto da estrutura do concurso do MPU, que vai ser nacional, provas e vagas no Brasil inteiro. Então, sinceramente, eu não consegui entender, gente. Será que esse concurso vai sair agora? Eu acho que o MPU deve estar fazendo isso. Deve estar querendo se precaver, querendo adiantar todos os processos do concurso para deixar tudo engatilhado. E também acho que a FGV quer fazer isso para, quando for possível, depois de uma decisão sobre essa questão do nível médio ou nível superior para técnico, lançar rapidamente o concurso. Eu acredito que eles vão esperar. É a decisão mais sensata. E se você pensar, eu tenho certeza que a FGV, principalmente, quer que isso aconteça. Ela não quer soltar o concurso agora. Sabe por quê? Pesquise, dê uma olhada nos concursos de tribunais que saíram agora, mais ou menos na mesma época que o TSE. TSE, TRI, esse concurso nacional, 637 mil inscritos, gente. Todo mundo que foca em concurso de tribunais está olhando para o TSE, TRI, até o dia 8 de dezembro. Os outros concursos que saíram em épocas parecidas tiveram um número muito pequeno de inscritos. Se você pesquisar, por exemplo, eu me lembro de cabeça do TRF1. Esse concurso que veio agora teve metade dos inscritos do penúltimo concurso. Isso daqui não é legal para o órgão, não é legal para a banca, e provavelmente eu acho que isso é uma questão que está sendo observada principalmente pelas bancas, porque vai falar que a banca não quer um monte de inscrito. Lógico que o que quer? O órgão também, gente, porque melhora a capacidade das pessoas que estão fazendo as provas. Provavelmente eles vão conseguir servidores melhores se mais pessoas participarem do concurso. Faz parte do processo, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse concurso do MPU vai sair agora? Você tem alguma dúvida sobre isso? Você gostou da notícia da FGV? Eu acho que a FGV hoje é a pior banca para resolver esse tipo de concurso, porque ela tem realmente dado uns furos grandes com os concurseiros. Quem se lembra do TJDFT sabe o que a FGV fez em um concurso que era simples de resolver o problema, e eles fizeram algo que prejudicou milhares de pessoas nesse concurso. E assim, o concurseiro não pode escolher a banca, então faz parte do processo, você vai ter que seguir em frente com essa banca mesmo. Só que eu quero saber a sua opinião, comente aqui, e também, é claro, tem alguma dúvida diferente? Quer que eu faça algum vídeo específico sobre o MPU? Mande aqui nos comentários, deixa sua curtida também. E, claro, fique esperto, porque hoje mesmo, às 19 horas, vai ter esse evento com os três segredos do MPU, e eu vou mostrar para você passo a passo como você pode passar de primeira nesse concurso, mesmo que ele aconteça agora. Se sair o edital agora, você vai ter que seguir com o plano emergencial que eu vou te ensinar no evento. E é de graça, é online, temos as vagas limitadas, dê uma olhadinha aqui no link da descrição. Não gostou do conteúdo? Deixa sua curtida e me conte porquê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, dê uma olhadinha no Clube do Bitolay, que está disponível no link da descrição, porque lá você vai ter benefícios exclusivos, e nós liberamos nesse lançamento uma super promoção, em que você vai ter acesso ao Clube do Bitolay na versão top, por menos de 50 centavos por dia. Então, eu recomendo que você entre, e claro, siga o Bitolay em todas as redes sociais, porque lá eu consigo ser mais rápido em notícias, fechado? Valeu, gente, um abraço, a gente se vê no evento do MPU, e eu prometo te ajudar a passar nesse concurso também, que é uma grande oportunidade, tá bom? Para o Brasil inteiro. Valeu, a gente se vê em breve, tchau, tchau.